Eu recebi algumas mensagens do pessoal querendo saber um pouco de como foi o choque de realidade de eu ter saído de Cuba e ter vindo para o Brasil e eu vou contar um pouco assim, mas acho que todos imaginam que é bem chocante a realidade, né? Quando eu cheguei no Brasil, desde que eu desci do avião até agora, estou levando choques, né? Quando eu desci, saí do aeroporto, que eu vi as ruas de São Paulo, tudo desenvolvido, tudo grande, dias de carro, eu fiquei em choque porque em Cuba é tudo tão precário, tudo tão pequeno, tudo tão velho, que surpreende mesmo, né? Dá um impacto assim. Quando eu cheguei, eu fui no mercado por primeira vez, parecia que eu estava entrando num paraíso. Eu ficava olhando tudo, as vitrines, tudo limpo, tudo fechado, os pacotes, tudo. E eu perguntei para a minha mãe assim, gente, a gente pode comprar tudo que a gente quiser, tudo que é, toda essa comida sem ser porpeço, ser racionada, né? E limitada, limitada. Aí minha mãe falou que não, que a gente podia comprar tudo que a gente podia, claro, estando no nosso alcance financeiro e tudo mais. Mas, nossa, foi também um choque. De onde saiu tanta comida, meu Deus? De onde? Em Cuba sempre está faltando, aqui está sobrando. O cartão de crédito também, de débito. Minha mãe passava e eu perguntava, a gente pode comprar com esse cartão? Aí minha mãe, sim, funciona, não precisamente tem que ser com dinheiro e tudo mais. Porque lá em Cuba, só estrangeiro compra com cartão de crédito, né? Tudo em dinheiro. Mas, meu choque mesmo foi quando eu entrei na escola e eu vi que o professor dava aula e depois que parava a explicação, os alunos podiam dar seu ponto de vista, podiam expressar seu pensamento, não necessariamente tinha que concordar com o professor, podia discordar também e dar seus argumentos. E eu fiquei chocada, porque como assim eu podia aqui falar o que eu penso, discordar com o professor? Lá em Cuba você não pode fazer nada disso, porque você ocorreu o risco de chamarem seus pais, ou de você levar a advertência, ou de chamarem de contra-revolucionária, por aí vai. Fiquei chocada, foi só com o tempo que eu aprendi que eu posso falar tudo o que eu quero, sem medo de ninguém fazer nada comigo. E isso que eu aproveito, eu falo sempre para todos os meus amigos, conhecidos, que a coisa mais importante que o ser humano tem, possui a sua liberdade, que nunca abra a mão dela, que sempre lutem pelos seus ideais, pela sua liberdade, porque é o mais importante que a gente tem. Sem liberdade a gente não é nada. Aqui no Brasil, pelo menos, eu tive a oportunidade de escrever minha história, de ser o protagonista da minha história. ninguém mandar nela e ninguém decidir como vai ser. De eu poder ter meu ponto de vista, de abusar disso, porque eu abuso. Eu gosto sempre de dar minha opinião, de discordar, concordar, porque eu acho isso muito importante. Depois que eu experimentei essa liberdade, nossa, nunca mais eu quero abrir mão disso, nunca mais. E meu sonho é que um dia meu povo cubano, que ainda mora lá, infelizmente, consigam, pelo menos, sentir metade da felicidade que eu senti, da delícia, que é poder ser o dono da sua própria história, de ter essa liberdade, de poder discordar e tudo. Eu espero que um dia, todo esse povo que vive oprimido nessa ilha dos Castro, consigam sair de lá e consigam refazer suas vidas e ter liberdade e aproveitar o máximo isso, porque é uma delícia você poder falar tudo o que você pensa, sem ter medo de sofrer repressalha e tudo mais. Sempre vão ter opiniões contra e a favor. E eu adoro isso, pessoas que discordam comigo, que dão argumentos, porque essa é a vida. Cada ser humano tem direito a ter sua liberdade, a ter sua opinião. Ninguém, ninguém é obrigado a ficar calado. Ninguém, nenhum governo pode obrigar o seu povo a ficar calado, a ser oprimido, a não ter pensamento próprio. Cada um, e cada um, cada um pensa de um jeito. E acho que todo governo tem que respeitar isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma